Olá pessoas, meninos e meninas, estudantes, professores, professoras. Bom, estamos aí para mais uma aula do Planeta Biologia e vamos falar de Ecologia Geral. Bom, eu vou dividir essa aula em duas partes, beleza? E essa aula vai ser basicamente para tratar de alguns conceitos que são importantes para você começar a estudar Ecologia. Então vai ser uma aula com bastante imagem, com bastante exemplo, mas a gente vai tratar de alguns conceitos. Se você quer entender Ecologia, eu sugiro que você pegue em um caderninho, porque tem alguns nomezinhos, beleza? Mas coisa simples de poder entender e vamos lá. Bom, para começar, eu escolhi essa imagem aqui. E você saberia dizer que animal é esse aqui? Esse aqui é um peixe-boi, certo? Também conhecido como manati, dependendo da região, e um animal ameaçado de extinção. Se a gente observar nessa imagem, a gente já observa que está relacionado a um conceito importante em Ecologia. Você saberia dizer qual é? Se você disse relação ecológica, você acertou. Se você não disse também não tem problema, a gente vai entender o que são relações ecológicas. Mas isso, mais pra frente. Vamos entender então? Vamos entender alguns conceitos da Ecologia? Bom, coisas que você vai ter que entender. O que é um indivíduo? Certo? O que é uma espécie? Tanto falado, a gente fala tanto de espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Bom, você é um indivíduo, como um ser único. É o exemplar de uma espécie que constitui uma unidade única. Você, por exemplo, é um indivíduo. O seu cachorro, se você tiver um, ou seu gato, ou sua aranha, não sei, seu lagarto, escorpião, é um indivíduo, um animal, ou uma planta, bom, sei lá, de repente você tem uma macieira aí na sua casa, essa macieira, essa única macieira é um indivíduo. E o que é uma espécie? O que é espécie? É um conjunto de indivíduos que são muito semelhantes e que tem a capacidade de produzir descendentes férteis, se eles fizerem um amorzinho ali, né, se eles trocarem seus gametas. Se você não sabe o que é gameta, já falei sobre isso em outras aulas, em outras aulas. Mas, então, o que é espécie? É um conjunto de indivíduos bastante semelhante. Eles são completamente semelhantes? Não. Então, você e sua mãe, ou seu pai, ou seu tio, seu padrasto, seu madrasto, sei lá, você pega alguém aí, vai, você e seu amigo são da mesma espécie, beleza? Deixa que seu amigo seja um ser humano, né? Porém, vocês não são idênticos geneticamente, certo? Vocês possuem algumas diferenças. População. Bom, população é um conjunto de indivíduos na mesma espécie, ok, que ocupam determinada área, em determinado período de tempo. Então, você pode, por exemplo, ter a população de roedores de uma determinada área de proteção ambiental, sei lá, de um determinado bairro. Ali vai ter uma população de roedores. Significa que ali é concentrado o número de espécies? Todas as espécies desses roedores estão ali? Não. Ali está só a população. Então, para não confundir esses dois conceitos, ok? E outra, são indivíduos da mesma espécie. Isso é muito importante, ok? São conjuntos de indivíduos da mesma espécie que ocupam a mesma, uma determinada área, em determinado tempo. Comunidade. Outro aqui que pode confundir, certo? População e comunidade, às vezes, pode confundir. Também é chamado de biocenose, mas esse nome aqui, um tanto extravagante, não é muito usado. Principalmente no ensino fundamental, ensino médio. E até mesmo em faculdade, né? É muito mais comum a gente usar o nome comunidade. Por que não? Um nome muito mais simples, ok? É o conjunto de populações. Então, pega aí determinada área, determinado período de tempo, beleza? E aí, a gente vai pegar lá. Então, toda a população de cachorro, a população de acerola que tem ali, a população de pau-brasil, a população de seres humanos, a população de gato, a população... Naquela área, o conjunto dessa população, a gente dá o nome de ecossistema, certo? E eles vão interagir de alguma forma. Ou de forma direta ou indireta. Se você viu a minha aula lá de cadeia alimentar, que fala sobre teia alimentar, às vezes um ser vivo, ele não age diretamente como uma espécie, certo? Mas o que acontece ali com uma outra espécie intermediária pode ter reflexo em toda a cadeia. Então, vamos supor, um gavião, ele não vai comer determinada espécie de gramínea. Só que, se essa espécie de gramínea diminui, o que acontece? O lagarto que come ela vai diminuir, aí o rato que come o lagarto vai diminuir, e aí sim o gavião, essa ave que come o rato vai diminuir. Mas não foi uma espécie de gramínea? Sim, mas houve uma reação em cadeia. Daí vem o nome também, a reação em cadeia. Ecossistema, né? Um nome aí tão falado, tão divulgado, mas você saberia dizer o que é um ecossistema? Você saberia definir o que é um ecossistema? Pois é, um ecossistema é um conjunto de comunidades, que essa comunidade é tudo vivo, como eu disse lá, o pé de asteroide é vivo, a população de roedores é vivo, seres humanos são vivos, certo? E com uma interação com o ambiente físico, ou seja, o meio abiótico, ou seja, aquilo que não tem vida. Quando eu digo meio abiótico, por exemplo, a terra, a terra não tem vida, a quantidade de luz solar não tem vida, a lagoa, o rio, ou sei lá, qualquer outro ambiente físico que passe por ali. Beleza, aqui, isso aqui tá errado, certo? Porque é uma floresta, é um componente biótico, ok? E biosfera, biosfera é o conjunto de ecossistemas correspondente à porção da terra onde existe vida, ou seja, a biosfera é todo lugar no nosso planeta onde é possível existir vida, beleza? Olha, esses conceitos aqui, todos eles são importantes para a gente começar a estudar biologia, seja desde a biologia do ensino fundamental, biologia não, a ecologia do ensino fundamental, estudada lá em ciências, ou no ensino médio, estudada lá em biologia, ou seja, na faculdade, ok? Então é importantíssimo, em qualquer nível que você esteja estudando agora, entender o básico disso aqui, ok? Outros conceitos, então, habitat, certo? O que é o habitat? É o local, é o local onde um indivíduo ou a espécie pode ser encontrada. Lembra aí o que é indivíduo? Lembra o que é espécie, qualquer coisa volta aí, certo? Corresponde ao seu endereço, né? É o local onde ele vive, né? Então, um habitat, determinada espécie é, ali, determinado habitat de um peixe é uma lagoa que é assim, assim assado. Um habitat de um anfíbio são pântanos onde a água tem a temperatura média, assim, assim assado. Nicho ecológico, nicho, né? Significa dizer o seguinte, como é que aquele, quais são os costumes, quais são as manias daquele ser vivo? Ah, esse ser vivo, ele gosta de, ele dorme de dia e está ativo à noite, né? Então, é um bicho baladeiro, né? É um bicho que gosta de ir para a balada. Não, tem muitos animais aí que caçam à noite, que tem todo um hábito noturno, morcego, por exemplo, várias espécies de cobra, várias espécies de insetos que estão ativos à noite, certo? Então, é o papel que ele desempenha, né? O que que ele come, né? Ele é carnívoro, ele é onívoro, então ele vai definir o modo de vida particular de cada espécie, né? Cada espécie vai ter morcegos, vivem à noite, podem ter morcegos que são frutíferos, desculpa, frugívoros, frugívoros ou insertívoros, né? Isso tudo é determinado pelo nicho ecológico. Ecotony é uma região de transição entre dois ecossistemas e apresenta uma grande biodiversidade. Então, por exemplo, você tem ali a região do Cerrado e a região da Mata Atlântica. Não tem ali uma linha divisora, né? Que, ah, aqui começa o Cerrado e aqui começa a Mata Atlântica, certo? Não tem uma linha, né? Existe uma transição que se dá de forma gradual. Não sei se porque eu representei assim como o Cerrado, mas o Cerrado, dependendo do tipo de Cerrado, né? O Cerrado não é uma coisa homogênea. Mas, enfim, não existe uma linha que fala aqui começa o Cerrado e aqui não. Existe, sim, uma transição e essa transição recebe o nome de ecotony. E bioma, que é um conjunto de ecossistemas. Aliás, aqui eu defini bem como Cerrado e Mata Atlântica são biomas. E dentro desses biomas existem ecossistemas. Então, o bioma também é um conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima. Do solo, da fauna, da flora, certo? E aí a gente tem como exemplos de biomas brasileiros do Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas. Faltou aqui o mais conhecido de todos, né? Que é a Floresta Amazônica. A Amazônica. Beleza. Bom, continuando nos conceitos que eu já falei, né? Existe um outro termo importante, um conceito importante que diz respeito aos níveis de organização da ecologia, certo? Ou então também o nível de organização dos seres vivos ou o nível de organização das matérias. Depende do ponto de vista. Bom, como é que os seres vivos são organizados? A gente começaria por aqui, certo? Bom, os seres vivos são organizados, na verdade, em células. Essas células possuem organelas. O conjunto dessas células semelhantes é chamado de tecidos. Os tecidos que realizam função semelhantes vão se organizar em órgãos. Os órgãos que vão realizar, vão complementar certas funções, serão chamadas de sistema, como o sistema digestório. Então, o estômago, a boca, o intestino tem toda a função de digerir, absorver o sistema. O sistema não, os alimentos e eles se organizam através do sistema digestório. Os sistemas, o conjunto desses sistemas vão formar os organismos, ou seja, os indivíduos, né? Então, sistema nervoso, sistema digestório, sistema circulatório, Tudo isso, o indivíduo, no caso, um ser humano, por exemplo, vai possuir, certo? O conjunto desse indivíduo em determinada área vai receber o nome de população, o conjunto de população, comunidades, o conjunto de ecossistemas, o conjunto de comunidades e ecossistemas. Aqui eu colocaria antes o conjunto de ecossistemas, biomas, e o conjunto de biomas, biosfera, ok? Então, aqui mostra bem, certo? Essa relação. Se eu fosse colocar aqui, eu poderia colocar aqui dentro, conjunto de indivíduos, certo? Então, indivíduos da mesma espécie formam a população. O conjunto de população forma comunidade. O conjunto de comunidade mais a relação com o ambiente físico, certo? O solo, a água, forma o ecossistema. O conjunto de ecossistema vai formar biomas e biosfera, ok? Algumas relações aqui, em relação a sistemas, a população pode ter um crescimento, um decréscimo, uma mudança do tamanho populacional. A comunidade está relacionada, uma relação entre essas espécies. Os ecossistemas, um conselheiro relacionado é a mudança no ecossistema, chamadas sucessões, vou falar sobre isso. E entre a biosfera, há inter-relações entre esses ecossistemas. Bom, densidade populacional. Isso vai depender do quê? Do número de indivíduos e do tamanho da área. Então, uma relação matemática. Amigo, se você achou que não tinha matemática na ecologia, tem. Tem. Só um adendo aí, né? Para quem acha que vai fazer biologia e vai fugir da matemática. O sonho. Não vai, não. Só para você ter uma ideia. Eco significa casa. Certo? Logia significa estudo. Olha uma palavra bem semelhante aí. Economia. Certo? Quer dizer, eco, casa. E nomia, administração. Certo? Então, você vai mexer com números. Você vai trabalhar com ecologia. Você vai mexer com números. Beleza? Então, a densidade populacional, o que que é? O número de indivíduos de uma mesma espécie que vive em determinada área ou volume, né? Volume falando em ambientes aquáticos, certo? Porque, como tem para cima e para baixo também, né? Então, isso vai acabar contando. Então, densidade populacional é número de indivíduos dividido pela área ou volume, ok? Fatores que determinam a densidade populacional. Taxa de natalidade. Quanto que nasce, certo? A taxa de migração. O quanto de seres vivos chegam àquele local. Taxa de mortalidade. O quanto... O quanto eles... O quanto morre. E taxa de emigração. O quanto que vai embora dali. Então, todos esses são fatores que determinam uma densidade populacional. Na ecologia, existe uma área muito forte aí que é o estudo de populações. Migrações de populações. Deslocamento de populações, certo? É uma área bem paralela com a genética também, viu? A migração, o deslocamento de populações tem muito a ver com a genética, já que em determinado caráter na genética, se uma população muda de lugar, ela está levando com ela o seu pool gênico, os seus gênios que podem ser transmitidos em outros lugares. E isso tem uma série de consequências. Bom, aqui ainda fatores que alteram a população ambiental. A gente tem aqui uma tabela de tempo e número de indivíduos. E conforme vai passando o tempo, a gente tem um crescimento pequeno, pequeno. E aí a gente tem uma curva de potencial biótico, certo? Que em pouquíssimo tempo, aqui por exemplo, a gente pegar aqui, nesse período, olha o crescimento que teve, né? De 2, seria 20 mil, né? Ele vai dar 2, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, pronto. De 20 mil, passando daqui para 10, seria 100 mil. Matemática, né galera? Matemática, certo? Então, em pouco tempo, aqui em horas, em horas, a gente teve um aumento de 10 mil para, aqui no caso, desculpa, 20 mil para 100 mil. Ok? De 20 mil para 100 mil. Provavelmente isso deve ser uma bactéria, né? Estou aqui analisando o gráfico. Todas as populações possuem potencial para crescer. Um único casal de pássaros chocando 6 ovos por ano, com mortalidade zero, certo? Produzirá, ao final de 15 anos, cerca de 10 milhões de descendentes. Isso nenhum pássaro morrer nesses 10 anos, né? Então, o que vai acontecer? Aquele casal vai botar 6 ovos, aí depois vão ter os seus filhos, e vão formar outros casais, que vão formar mais 6 ovos, eles vão ter netos, bisnetos, assim, né? De aves, né? E ao final de 15 anos, 10 milhões. Isso só não acontece mesmo porque eles morrem, ou eles emigram, e pode acontecer uma porrada de coisa aí que vai influenciar. Essa capacidade teórica de crescer, apresentada por essas populações, é chamada de potencial biótico, demonstrado aqui. Ok? Então, começa pouquinho em pouquinho, até que essa curva comece a se acentuar. Aqui a gente tem o potencial biótico, né? Só que, na realidade, acaba acontecendo isso aqui. Certo? Justamente por causa desses outros fatores. Taxa de natalidade, taxa de imigração, certo? Isso aqui é potencial biótico, e a taxa de mortalidade é a taxa de imigração. Se a gente considerar, aqui, nesse gráfico, apenas natalidade e imigração, a gente tem essa curva. Se a gente considerar, também, aí, emigração e mortalidade, a gente tem essa outra curva até atingir o equilíbrio. E essa daqui é o equilíbrio. Ok? O tamanho máximo que aquele ambiente, que aquele ecossistema suporta, daquela determinada espécie. E aqui, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio ecológico. Beleza? Quando isso aqui sai, quando uma determinada espécie foge disso aqui, ou então, quando ela vem para cá, aí, a gente tem uma situação de desequilíbrio. A curva de crescimento real de uma população descreve uma curva em forma de S, curva sigmoide, que é essa daqui. Ok? Em condições naturais, o crescimento de uma população é limitado pela disponibilidade de recursos do meio. O tamanho da população seria determinado pelos efeitos combinados dos fatores ambientais. Que fatores são esses? Os abióticos, que é a água, o espaço, o clima, a disponibilidade de nutrientes. E bióticos, se ele é caçado, quem é que compete com ele, doenças que podem causar a mortalidade deles e a quantidade de alimentos naquele espaço. Quando uma população atinge a capacidade suportada pelo meio, seu tamanho passa a oscilar em torno de um valor médio. Aqui, certo? Quando atingiu esse ponto. É a situação de equilíbrio. Bom, agora a gente vai entrar também num aspecto muito importante da ecologia. A gente estava ali, nessa primeira parte, a gente então falou um pouquinho mais de população, certo? De ecologia populacional. E aqui, as relações ecológicas. como que as espécies, os indivíduos, as populações, até mesmo comunidades, interagem. Como que elas criam relações? Como essas relações são? Essas relações, elas podem ser tanto harmônicas, como podem ser desarmônicas. Elas podem ser entre a mesma espécie, como com espécies diferentes. Certo? Só que esse assunto será um assunto para a próxima aula. Então, se você quiser ficar sabendo ainda, quiser saber um pouco mais sobre relações ecológicas, entra aí no nosso canal, se você estiver lá no YouTube, se inscreva aí, tem um botãozinho, não sei como é que você está vendo, mas ele pode estar por aqui, ou por aqui, dependendo do formato de vídeo que você vê, isso varia muito. Então, assine aí. Se você estiver lá no Facebook, eu vou deixar o link aí para o canal também. Beleza? Bom, qualquer dúvida, posta aí, que o mais rápido possível eu respondo essas questões. Falou? Valeu. Até mais e até a próxima.